Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E no vídeo de hoje nós vamos ver como lançar uma escada em U aí no nosso projeto. Então, já tem um vídeo aí no canal mostrando como lançar uma escada retangular. Agora a gente vai fazer um modelo um pouquinho mais avançado que é a escada em U aqui dentro do TQS. Antes da gente começar o vídeo, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal também se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder aí os nossos próximos vídeos. Então, também temos o link aí do grupo no Telegram para você pegar o material que é usado nos nossos vídeos aí. Então, tudo que a gente usa de material, roteiro de cálculo, mapa mental, eu mando lá no grupo e você também pode sugerir vídeos lá, tirar dúvidas aí também. Então, o link está aí na descrição para você fazer parte do nosso grupo aí. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu tenho aqui lançado um projeto de um edifício. Isso daqui, esse lançamento de escada, vale tanto para edifício quanto para sobrado, por exemplo. Então, eu tenho aqui lançado o meu projeto de um edifício. E agora a gente vai fazer a inserção da escada nele aqui. Então, a gente vai fazer a inserção de uma escada em U nesse edifício. Então, primeiramente, para a gente começar a fazer o lançamento, nós vamos vir aqui no nome do edifício, que é esse Z03 aqui, lançamento de escada edifício tipo, que eu deixei aqui já preparado para esse vídeo. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse em cima dele. E vou vir aqui, editar edifício. Clica em editar edifício, ele abre essa janela aqui para mim. Então, abriu essa janela. Eu vou ter aqui, então, a opção de pavimentos. Então, eu vou vir aqui em pavimentos. Vou vir aqui no meu pavimento tipo, que é onde eu tenho as escadas. Então, no pavimento tipo é onde eu vou lançar essas escadas aí. Meu pavimento tipo, ele tem um pé direito de 2,80. E a minha escada, se eu voltar aqui no meu projeto, então, se não me engano, está aqui na pastinha gerais, esses arquivos. Então, está aqui, pavimento tipo. O meu projeto aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete degraus aqui, patamar com mais sete degraus. Então, a escada é simétrica. Então, o que vai acontecer? Se eu voltar aqui, editar o edifício, ele vai abrir essa janela. Então, eu vou vir aqui em pavimentos. Vou vir aqui no pavimento tipo. Meu pé direito é de 2,80. Minha escada é simétrica. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui em elementos inclinados, pisos auxiliares. Então, clico nela. Seleciono e habilita aqui, então, a opção pisos auxiliares. Clico nessa opção. É aberta essa janela. Eu vou clicar aqui, então, em novo, para fazer um rebaixo aí do piso. Então, eu vou colocar uma diferença aqui, que é um DFS, que vai ser a diferença entre esse PS, que é a face superior aqui da minha laje de cima, e o meu PA, que é aqui onde está o meu patamar de apoio. Então, eu vou colocar aqui, novo. Como a escada é simétrica e o meu pavimento tem 2,80, eu vou vir aqui e colocar 1,40, porque o meu patamar vai ficar exatamente no meio aí do pavimento. Se a escada fosse assimétrica, bastaria você contar quantos degraus tem aí da face superior até o patamar. Então, do PS até o PA, quantos degraus aí tem, né? E aí, você multiplica pela altura de cada degrau e você vai saber esse valor aqui. Então, clicamos aqui em OK, OK e OK novamente. Então, beleza. O projeto aqui foi alterado. Então, vamos abrir aqui, expandir o nosso projeto. Vamos vir aqui em pavimentos. Então, aqui em pavimentos, eu vou vir aqui no pavimento tipo. E tem aqui o modelo estrutural, modelo.dwg. Então, eu vou dar um duplo clique no modelo estrutural e vai ser aberto, então, o meu modelador estrutural nesse caso. E aqui eu estou no pavimento tipo, no nível 0. Se eu vier aqui, eu tenho o nível 1,40. Se eu vim em outro pavimento que não tem piso auxiliar, por exemplo, na cobertura, eu só vou ter o nível 0. Então, eu vou vir aqui no tipo, que tem aí o intermediário. Eu vou vir aqui no nível 1,40 e vou lançar aqui uma viga. Então, eu vou pegar aqui uma viga. Então, eu vou vir aqui em vigas, no grupo vigas. Essa viga vai servir de apoio aqui para a minha escada, para o meu patamar. Vou vir aqui em dados atuais. Configuro, então, a minha viga. Vou pegar aqui seção barra carga somente. Então, eu vou colocar uma viga aqui de 19 por 30 e clico em OK. Não vou lançar carga nela aqui agora, não é o intuito desse vídeo aqui. E agora eu venho aqui em inserção, inserir viga. Então, inserir viga. Vou pegar aqui do meio do pilar, mais ou menos. Então, eu vou pegar aqui do meio até o meio do pilar. Então, ela ficou fora aqui do eixo. Vou pressionando F2 aí, até ela ficar certinha. Então, ficou. O botão direito do mouse finaliza o lançamento. Então, beleza. Já temos aqui, então, a nossa viga de apoio. Se eu vier aqui no 3D, todos os pavimentos tipo já vão ter, então, essa viga. Então, todos os pavimentos tipo já têm essa viga aí de apoio. Então, agora a gente vai lançar a nossa escada. Agora, para lançar a escada, nós vamos vir aqui em lajes. Vamos vir aqui em fechamento de bordo. E agora a gente vai fazer o fechamento de bordo aqui do nosso patamar. Então, eu vou pegar aqui do primeiro ponto até o meio da viga. Sempre leve até o meio da viga. Nunca leve até a face, porque o TQS pode entender isso aí da forma errada e analisar errado a sua escada. Então, sempre leve até o eixo do elemento de apoio. Então, sempre até o eixo do pilar, até o eixo da viga. Sempre faça isso. Então, beleza. Foi lançada uma. Repito o comando. Vou lançar até aqui. Então, seguindo aí o desenho de arquitetura, que previu aqui uma diferença pequena entre aqui o fim da escada e o pilar ali. Então, vou seguir isso daí da arquitetura, levando sempre até o eixo dos elementos. Então, fechei o contorno. Isso daqui são barras somente para fechar mesmo o contorno, somente de desenho. Não vou ver nada disso no meu 3D. Então, só vou ver aqui a minha viga no meu 3D. Não tem nada de barra ali fazendo fechamento. Eu não consigo ver isso. Aquilo ali é só um auxiliar do TQS para delimitar um contorno. Então, feita essa delimitação de contorno, a gente pode vir aqui inclinados na aba inclinados. Aqui na aba inclinados, a gente vai pegar a opção de patamar. Então, aqui eu tenho patamar e tem uma setinha apontando para baixo. Vou clicar nessa setinha apontando para baixo. E aí, eu vou vir aqui em dados de patamar. Cliquei em dados de patamar, eu vou colocar aqui o nome da minha laje. Pode deixar essa daqui mesmo, que depois se renumerar, ele coloca automaticamente o nome correto. Vou vir aqui em seção barra carga. E vou colocar aqui, então, a espessura de 10 cm. E aqui em carga distribuída, eu posso clicar aqui em alterar. E aqui eu estou com o caso aqui de uma escada, que é uma escada que tem 1 kN de revestimento e 3 kN por metro quadrado de carga acidental. Isso daqui seria uma escada para edificações comerciais, para edificações, escada residencial de uso comum. Então, seria o nosso caso aqui mesmo. Se for uma escada de residência autônoma, que só os moradores mesmo da residência vão ter acesso, aí esse valor seria o revestimento, que poderia ser 1 kN. E aqui, em vez de ser 3 kN por metro quadrado de carga acidental, seria de 2.5. Então, não sei se tem aqui no TQS, essa outra opção aqui de escada, mas se não tiver, você pode vir aqui em cargas numéricas. E aí você lança a sua carga. Vem aqui em inserir, e aí fica essa carga aqui, fica sem nome, e aí você coloca e clica em OK. E aí fica aqui, então, esse valor. Eu vou voltar aqui, que eu quero a carga de escada mesmo, que é a carga que a gente tem nesse caso aqui, porque é uma escada que pode ser usada por várias pessoas, é uma escada de uso comum. Então, clica em OK. Agora eu volto aqui em patamar. Clico no meu patamar, agora para inserir, então, inserir patamar. E agora, eu clico aqui dentro desse contorno, e com o botão direito, eu confirmo, então, a colocação dessa laje, aqui de patamar. Então, vou clicar aqui no 3D, para mim abrir ele. Então, vou aqui abrir, então, meu 3D, ó. Então, está aí, ó, já o patamar da minha escada. Então, agora que nós finalizamos aqui o lançamento do patamar, a gente já pode, então, fazer o lançamento dos nossos lances da escada. Como que a gente vai fazer isso? O lançamento de escada, ele sempre começa do lance superior para o inferior. Então, nós vamos vir aqui no nível 0, ó, do pavimento tipo. Então, voltamos aqui para o nível 0 do pavimento tipo. Vamos pegar aqui, ó, o fechamento de bordo. Então, vou clicar aqui em fechamento de bordo. E vou pegar aqui, ó, inclinado, ó, que eu quero um fechamento de bordo inclinado. Então, do tipo aqui, ó, do piso 2,80 até 1,40. Clique em OK. Vou pegar aqui do meio da minha viga. Vou descendo aqui, ó. No meio aqui do caminho, eu aperto o botão direito, para ir lá para o meu patamar, ó. Então, clico aqui no meu patamar. Agora, eu repito o comando aqui do outro lado. Então, repito isso daqui. Eu vou pegar aqui do eixo da minha viga. Vou descendo até chegar aqui no meu patamar. Então, está aí, ó, o fechamento de bordo. Esse fechamento de bordo também não aparece no 3D. Então, isso aqui é só para delimitar o local ali que a gente vai colocar a escada. Então, a gente só precisa delimitar. Não aparece nada no meu 3D ali de fechamento de bordo. Ele só serve mesmo para fechar um contorno. Agora, a gente vem aqui, ó, em lance. Dados de lance. E aqui a gente configura. Nós temos aula aí sobre lançamento de escada retangular. Que eu falo que aqui a gente tem calculador para ajustar o degrau. Então, você pode colocar o espaço e o desnível. Clicar em visualizar. E você consegue ajustar, então, esses degraus aí de acordo com o que você tem aí na sua edificação de espaço e desnível. Agora, se você já sabe, se você já tem na arquitetura, qual que é o passo e o espelho aí da sua escada. Então, o passo é onde você coloca o pé e o espelho é a altura ali do degrau. Então, você vem cá e coloca esse valor. No meu caso aqui, eu já tenho, que é 27 e 17,5. Vou trabalhar com uma escada aí de 10 centímetros de espessura, que seria esse HL. Então, no caso aqui também de carga, a gente já vai deixar a carga de escada, igual a gente viu para o patamar. Clico aqui em OK. Está configurado aí meu lance. Agora, eu venho aqui em lance, inserir lance. E aí, eu vou pegar do pavimento aqui 2,80, do tipo, até o piso auxiliar 1,40. Clico na minha viga, botão direito. Clico nos fechamentos de bordo aí, botão direito. E vou lá no meu patamar. Clico no patamar aqui, no fechamento de bordo do patamar, botão direito. E aqui, ele me aparece esse retângulo preso no meu mouse aqui. Então, eu vou clicar aqui em qualquer ponto. E botão direito para confirmar o lançamento. Agora, se eu vier, e eu já coloco aqui também que desce. Então, desce aqui. Então, eu vou colocar aqui no modelo 3D para vocês verem. Então, sempre gere o modelo 3D novo para ser atualizado. Então, aqui já temos um lance de escada lançado. Agora, vamos lançar o outro. Então, vou lá para o meu nível 1,40, que agora vai sair do 1,40 até o outro pavimento. Então, agora eu vou fazer o comando de novo. Fechamento de bordo, inclinado. Pego aqui, então, do 2,80 até o 0. Então, vou pegar ali até 0. Então, vou pegar desse ponto. Vou descendo até aqui, no eixo da minha viga. Então, vou pressionar Shift e F10 para ligar o ortogonal, para eu conseguir pegar o eixo. Vou repetir o comando. Já voltou aqui para o nível 1,40. Então, vou chegando no meio aqui, eu pressiono o botão direito e chego até o meio aqui da minha viga. Então, Shift e F10. E eu consigo pegar aqui, então, esse ponto. Estamos aqui no nível 1,40. Vamos somente aqui, inserir o lance, porque já está tudo configurado. Então, de 2,80 até 0 ali. Então, vou pegar aqui o meu fechamento de bordo do patamar. Botão direito. O fechamento de bordo inclinado. Botão direito. E aqui, a viga 112. Botão direito. Apareceu o retângulo. Botão esquerdo. Botão direito. Está lançado. Se a gente vier aqui no nosso modelo 3D. Nós vamos ver aí, agora, o nosso segundo lance de escada. Então, nós temos aqui o nosso segundo lance de escada lançado. Então, toda a nossa escada agora já foi lançada em todos os pavimentos tipo da minha edificação. Então, tudo que é pavimento tipo, já tem escada. Então, dessa forma que a gente lança uma escada em U, aqui dentro do TQS. Para finalizar, vamos salvar aqui o modelo estrutural. E a gente pode fechar, então, o modelador estrutural. Isso daqui já vai estar, então, no nosso pavimento tipo, inclusive aqui no nosso modelo estrutural, que vai ser gerada, então, a planta de formas. Então, é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Se vocês gostaram, já desce aí, já deixa seu like. E se inscreve também no canal, se não for inscrito. E ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aí. E, novamente, convido vocês a fazerem parte do nosso grupo no Telegram, onde a gente disponibiliza esses arquivos aí que a gente usa nas aulas. Então, por esse vídeo é isso. E nos vemos nos próximos. E ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos.